Saudações prezados amigos, então vamos lá, foi vendido todos os cilindros daquele lote, ok? Tá ali, nosso amiguinho de 3 litros, certo? Vai ser sorteado, fibra de carbono, o cliente vai pagar o frete para poder receber o seu cilindro, ok? Pessoal, em relação aí às válvulas dos cilindros, todas elas, enchi 40 cilindros, falta 40 e aqui, não tem nada a ver isso aqui, as válvulas que a gente testa, caso de garantia, caso alguma coisa então é testado tanto a do cilindro como as válvulas que vão de garantia para vocês todas elas dão uma diferença de 10 a 20 bar, passou de 20, 30 bar, tá aqui, ó então passou de 30 bar, a gente descarta, é sucata, até 30 bar é tolerável, beleza? Então pessoal, só para avisar aí a preocupação que a gente tem com vocês lembrando também dos valores, eu não consegui pessoal, pessoal, tá uma insanidade isso aqui não tô conseguindo trabalhar direito, correria, correria, correria então aí, oi Deus, aí minha mulher tá dando uma forcinha, o meu filho também, alguma coisinha mas o grosso é comigo mesmo, então eu não consegui ainda atualizar a lista de preço para vocês, mas vou mandar aqui um esboço né, vamos lá 6 litros de aço, 2 e 100, ok? 6 litros sem estação, 1750 valores à vista, direto comigo, depois eu tenho que calcular mercado livre, tenho que calcular débito tudo isso, 2 litros fibra, 2.640 3 litros fibra, 2.640 também, ok? cilindros já, tudo da nova safra aí, né, 2021 amanhã eu vou pegar no depósito lá amanhã, segunda no máximo, já vou pegar esses daí 6,8 não veio, não veio, mas vou deixar calculado já quando vocês receberem a tabela vai estar lá, só que vai estar estoque como zerado IPR não tenho, tenho máscara de demanda, a única coisa que vai continuar o preço que era antigo é válvula de demanda e máscara o resto tudo teve reajuste, cilindro e mergulho foi para 2,5 para vocês terem uma ideia, 9 litros não veio, mas vai ter o aumento também o que que eu vou ter? 6 litros em aço, vou ter 2 litros e 3 litros em fibra de carbono vai ser os únicos cilindros que eu tenho e de mergulho, mergulho raro as peças veio apenas 12, beleza pessoal? o aumento, aquele aumento que era para ser insano lá foi apenas 20% pessoal, 20% pessoal, às vezes você pode achar mais barato no mercado livre, achar onde que você for mas a qualidade que a gente tem aqui, que a gente preza é difícil de você encontrar o atendimento que você vai ter e a garantia quem que faz isso de revisar todas as torneiras que caso de problema você vai receber outra então para a gente errar o mínimo possível buscamos aí a perfeição porque no mínimo atingimos a excelência e quem comprou vai estar sorteado aqui ó, entre o número 1 e o 3128 ok, pessoal eu não tenho como fazer um vídeo inteiro por quê? porque eu tenho certeza pessoal eu não tenho vantagem nenhuma de querer que alguém ganhe em específico certo? eu tenho Deus como meu fiador então o número que sair aqui eu vou puxar esse aqui ó, eu tenho de caracteres lá de linhas do excel 3128 desde recarga, venda e tal então o número que sair aqui eu vou lá na minha lista do excel que tá aqui ó minha listinha do excel eu vou pegar aqui e vou ver qual número que deu o número que deu aqui ó nesse daqui ó, que é entre 1 e 3 mil eu vou ver o que que a pessoa fez mas de repente a pessoa já comprou e fez uma recarga então eu vou buscar tudo o que essa pessoa já fez comigo se ela já comprou, ela ganhou se ela já comprou um cilindro se ela comprou uma estação de recarga, uma válvula de demanda não vai ganhar não tá apta a ganhar conforme eu falei desde o começo pessoal, isso aqui não teve que você ter um ônus pra você participar isso aqui foi um... quis abençoar vocês um presente natal beleza? então vamos sortear aqui e vamos ver se vai dar então eu vou ter que sortear várias vezes ou se Deus quiser de primeiro aqui né vamos ver 2860 deixa eu olhar lá embaixo sabe pessoal, isso aqui é um arquivo pessoal meu então aqui ele é o cadastro de cliente, tem tudo deixa eu ver, 2860 vamos ver o que que deu aqui aqui eu vou esconder um pouquinho a tela aqui deixa eu ver tá só o nome das pessoas mas vai que sai teu nome e você não comprou e vai ficar triste 2860 tá perto aqui tem valores, tem coisas que não convém mostrar né 2860 ó, aqui acho que deu bom hein vamos ver aqui se ele comprou ó aí ó, comprou hahaha, deu de primeira olha que benção aí ó Leandro Nascimento Costa 2860 Leandro Nascimento Costa ele comprou um cilindro de 6 litros de aço por pack né tá aqui ó a data não tá né a data deu uma zicada aqui nas minhas datas mas aqui eu acho ele pelo telefone dele mas não deve ter sido recente isso aqui não é de longe não então eu vou entrar em contato com o Leandro né Nascimento Costa você é o vencedor cilindrinho de 3 litros e aí a gente você paga o frete e é só ou se for de Curitiba eu vou dar uma olhada aqui é só vir buscar beleza pessoal então tá ali os valores pessoal é valor valor bom pessoal poxa imagine vocês lá e às vezes chegou a me ofender de falar porra teve um cara que falou você dá 1.900 mais frete grátis não é rifa pessoal aqui é o valor é o valor é existe mais barato aí na internet existe mas não é a nossa qualidade não é um ano de garantia não é assistência então a gente sabe o que tá vendendo sabe o material que tá vendendo beleza é manômetro é estação é aqui você pode estar comprando ó pessoal tá aqui ó uns 40 tudo carregado os caras vão ter vendendo um cilindro vazio você der um BO nem sabe o que pode acontecer isso aqui é testado aqui então isso aqui ó não vai pra você já tem os papelada testa e tudo e isso aqui já é testado aqui ó chegou as botas do André tem lá a capa da Ana Lucia ali a serviço né as capas dela tá ali lá em cima é carbono vamos encher isso aqui de carbono também é vamos meter paleta aqui dentro falta a gente tinha metade pessoal isso aqui é metade do estoque de aço então amanhã ou segunda vamos meter o estoque de carbono aqui beleza lembrando tem um cilindro lá que é do menino do Felipe que tá na rifa lá temos olha lá o 3 do sorteio e lá nós temos tá uma bagunça aqui pessoal vou até mostrar pra vocês pra vocês terem uma noção da bagunça ó as caixas lá tudo preparado pra carregar amanhã plástico bolha é usar adesivo aqui na água que a gente testa depois a estanquecidade então aqui ó de ventilador em cima do cilindro aqui ó do compressor pra não vir nada de errado né pra não derreter o compressor beleza então vamos achar lá o nosso amigo Leandro vou entrar em contato com ele muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe